Olha, senhores munícipes, a obra bem feita do Suma, olha lá, a obra dele aqui na avenida, olha lá, isso aqui é obra nova, hein, é novo isso aqui, não tem nem, o que, dezembro, janeiro, porra, um mês, um mês que entregaram essa obra aqui, olha, tudo alagado, a ciclovia tá igual um rio, ninguém passa por lá. Doutor Edilson Dias, eu estou te fazendo um convite formal, pega seu carro com a gasolina que a gente paga, não vai sair do seu bolso, vem aqui agora em Vicente Carvalho, vem no Guarujá, vem aqui na prainha, o senhor não tava ontem aqui a garinha no voto, vem pra cá hoje, vem cá, doutor Edilson Dias, o rapaz que vocês mandaram tomar o coco mesmo tá te esperando, e eu junto com ele, viu, a gente vai se encontrar aqui, doutor Edilson Dias. Se eu for, eu tenho certeza que vai, sexta-feira eu tô na câmera, ainda deram papel que o rapaz pagasse a multa pra tirar o carrinho dele, vamos lá. É, gente, ó aqui, ó, isso aqui é uma vergonha, ó, casa da gente aqui no Guarujá, em Vicente Carvalho é assim, ó, caiu uma chuva mais forte, tem que ficar tirando água aqui, ó, dentro de casa com o godo, porque senão a sua casa vira um, uma enchente, né, que parece aquelas cidades onde acontece aquelas enchentes horríveis, entendeu? MPT é um absurdo, a gente paga aqui nesse bairro, pra poder acontecer isso aqui, ó, caiu uma chuva, a rua inunda, e a água começa a retornar pra dentro de casa, ó que bonito, essa prefeitura aí atual, o povo vangloriano, né, Walter Suma, tá aí, parabéns. Estou saindo aqui no meu portão, tá vendo, gente, ó, ó, começa de lá, ó, tá vendo, galera, a chuva aqui, ó, cadê, o povo quer voto, mas arrumar a população quer bom, nada, ó, gente, ó, tá vendo, ó, ó, comunidade morrinhos, tá vendo, galera, ó, 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 gente, tá vendo, só um pouquinho de chuva, hein, imagina se chover mais umas horinhas, tamo na roça, ó, entrando água ali, ó, do outro lado, na casa da menina, bota o guarda de chuva laguna, ó, gente, ó, os carros passando devagarzinho, para que não entre água na mais água, né, dentro das casas, ó, ó, tá vendo, ó, gente, ó, Apoio Cultural Adbooks.net Curta o canal Guarujana Via no Facebook e inscreva-se em nosso canal no YouTube, onde temos o maior acervo de vídeos sobre o Guarujá de conteúdo variado. Você encontrará notícias, eventos, história, memória política e muito mais em nossas playlists. Suisse.